As mulheres desse baile mexem a bunda pra lá e pra cá E tumba lacatumbe e tumba Desafio pras meninas Mexeu o bubu Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme As mulheres desse baile mexem a bunda pra lá e pra cá E tumba lacatumbe 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 E aí, Tino?